Olá a todos, meu nome é Amanda, sou estudante de Engenharia Mecatrônica da Universidade de Brasília e vou estar falando sobre o meu projeto de Iniciação Científica, Implementação de Modelo Matemático para a Simulação da Bioenergética Mitocondrial. Esse projeto contou com a orientação do professor Jair Trapegular, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, e com a colaboração da Elisa Damas e do Iago Cousentino. O laboratório do qual eu faço parte investiga as disfunções metabólicas observadas em animais modelo de diabetes e obesidade. Uma das técnicas utilizadas nessa investigação é a respirometria, na qual um equipamento monitora o consumo de oxigênio de mitocondrias isoladas. Vários protocolos podem ser utilizados, mas todos consistem na introdução manual de reagentes nas câmaras e avaliação do efeito no consumo de oxigênio. O objetivo do meu projeto foi utilizar um modelo matemático da bioenergética mitocondrial para simular uma respirometria. Uma possível aplicação disso é auxiliar na construção do delineamento experimental. Assim, simulações podem ser realizadas antes dos experimentos, de forma a otimizar a metodologia e, como consequência, reduzir o número de animais que necessitem ser sacrificados. Uma outra aplicação, que foi o foco do projeto, é a utilização da simulação para fins didáticos. O objetivo é facilitar a compreensão de estudantes de graduação de conceitos-chave de bioquímica. Uma outra aplicação é a utilização da simulação por alunos que estejam ingressando em um laboratório, de forma que eles se familiarizem com a técnica antes de efetivamente começarem a auxiliar nos experimentos. Mas o que é um modelo matemático da bioenergética mitocondrial? Bem, de forma bem geral, é um conjunto de equações, formuladas através de diferentes métodos, que descrevem os fenômenos de natureza bioquímica que ocorrem nas mitocôndrias. O modelo escolhido para a implementação final da simulação foi o modelo proposto por Magnus e Kaiser. O modelo MK, como eu vou estar me referindo a ele aqui, foi descrito em uma série de três artigos. Utilizando esse modelo, foi possível implementar quatro entradas na nossa simulação. Essas entradas são A glicose não é uma entrada típica utilizada em experimentos padrões de respirometria. O que acontece, geralmente, é que no início se introduzem substratos que estimulem a atividade dos complexos 1 e 2 da cadeia transportadora de elétrons, a CTE. O que acontece é que no modelo MK, a descrição matemática separada de cada um dos complexos não é necessária. Nesse modelo, a CTE pode ser encarada como uma caixa preta, onde as entradas são as concentrações de NADH e NAD+, e as saídas são o consumo de oxigênio e os prótons bombeados para o espaço intermembrana. Então, a entrada de glicose vai indiretamente estimular os complexos 1 e 2 da CTE. Então, vai ativar a via glicolítica e dar início a série de reações que ocorrem até a produção de NADH. E como se dá essa entrada na simulação? Bem, no modelo MK, a concentração de glicose não é definida por nenhuma equação. Ela é um valor fixo, definido de forma arbitrária. Então, no início da simulação, esse valor é fixado e no momento de aplicação da entrada, ele é gradativamente aumentado até um valor final, mas em um curto intervalo de tempo. Seguindo protocolos típicos de respirometria, após estímulo da CTE, adiciona-se ADP, de forma a alavancar a atividade da ATP sintase e acoplar a respiração com a síntese de ATP. A entrada de ADP é simulada da seguinte forma. No início da simulação, a concentração de ADP citosólica é definida por uma equação diferencial. No momento de aplicação da entrada, esse valor é fixado em um alto valor saturante. A oligomicina é um antibiótico que inida a atividade da ATP sintase, bloqueando a passagem de prótons pela subunidade FO. No modelo MK, existem duas equações que descrevem a atividade desse complexo enzimático. A primeira delas descreve a taxa de fosforilação de ADP e ATP e a segunda, a taxa de prótons que passam pela subunidade FO do espaço termoembrano de volta à matriz. Então, para simular a entrada de oligomicina, os valores dados por essas duas equações foram reduzidos no momento de aplicação do fármaco. Isso é realizado através de um fator que multiplica as equações. No início da simulação, ele vale 1, então não tem nenhum efeito, e no momento de aplicação da entrada, ele assume um valor menor relativo à quantidade de oligomicina colocada. O FCCP é um potente desacoplador da fosforilação oxidativa mitocondrial. Dentro da mitocôndria, ele carrega prótons do espaço intermembrano de volta à matriz. No modelo MK, existem três equações que descrevem a movimentação de prótons. A primeira delas, já antes mencionada, é o fluxo de prótons da matriz ao espaço intermembrano pela atividade da CPE. A segunda, também já mencionada, é o fluxo de prótons que passam pela ATP sintase, para a síntese de ATP. E a terceira descreve o leak do espaço intermembrano de volta à matriz. Então, como foi simulada a entrada de FCCP? Aumentando esse leak. Um coeficiente que multiplica essa equação é o responsável por simular a entrada de FCCP. No começo da simulação, ele vale 1, então não tem nenhum efeito. E no instante de aplicação da entrada, ele assume um valor maior relativo à quantidade de FCCP adicionada. Ok, então escolhido um modelo para construir a simulação e estabelecida a metodologia para implementar as entradas, resta agora a implementação. Essa implementação foi realizada em Python, uma linguagem que tem ganhado bastante espaço na modelagem computacional. Por fim, eu gostaria de mostrar a simulação rodando. No código, um script foi programado de forma que a simulação tenha um total de 10 minutos e cada entrada seja aplicada com um intervalo de 2 minutos entre si. É isso, eu gostaria de agradecer a todos os integrantes do Lab de Bem, em especial o meu orientador, por toda a paciência e suporte e a todos que assistiram até aqui. Então, vamos lá.